Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo nós iremos falar sobre experimentação musical. A experimentação musical ou sonora acompanha o ser humano desde os tempos das cavernas. Já a música experimental é um estilo de música desenvolvido a partir do século XX. A música surgiu na pré-história. O homem pré-histórico explorou o som através dos movimentos do corpo e com a voz. O uso da música dentro do ritual o levaria a possuir o animal a ser caçado. Místico homem primitivo, não é mesmo? Olha só. Então, nos tempos primitivos, o homem explorava o seu corpo para produzir música. Então, ele fazia lá as suas intervenções sonoras a partir da percussão corporal para se comunicar com o próximo. Também observava os sons da natureza e passava a imitá-lo como forma de comunicação. Também, os estudos arqueológicos apontam que a flauta é um dos primeiros instrumentos musicais que o homem primitivo criou para si. E o mais legal? Sempre. A atividade do homem sempre está ligada ao sagrado. Com a música não seria diferente. Mas é legal lembrar aqui também que o homem primitivo trabalhava... Vivia por instinto. Então, ele não entendia que aquilo era música. É mais tarde, de acordo com os estudos, que isso vai ser conhecido como música. No entanto, a música está presente desde os primórdios da humanidade. Assim como a pintura, a dança, o teatro e a música. Música experimental. Instrumentos pouco conhecidos, modificados ou utilizados de maneira inovadoras. Efeitos estranhos, aplicados de maneiras não convencionais. Mistura de diversos gêneros opostos, como música eletrônica e música clássica. No século XX, John Cade, um compositor, vai criar, estabelecer, vai sedimentar as bases para aquilo que hoje nós chamamos de música experimental. Ele coloca alguns pregos, parafusos, entre as cordas do piano e dá o nome de piano preparado. Ao executar, o som que a gente conhece do piano vai sair modificado por causa das intervenções dos objetos. A isto ele se chama de piano preparado. Essa é a, é o primeiro, é o primeiro momento que se tem notícia de uma música, que se torna, que se tem conhecimento de uma música experimental. No entanto, estudos apontam que antes já haviam pessoas que estudavam as possibilidades, novas possibilidades de se fazer música. E o jazz, galera, o jazz também tem um pouco da essência da música experimental. Ele é uma manifestação artística, musical, originada de comunidade de Nova Orleans. Teria surgido por volta do final do século XIX e a sua origem na cultura popular das comunidades negras. O jazz é a mistura do soul, do blues, do ragtime, voz rasgada. O jazz é muito bom de ouvir. Convido você a procurar aí no YouTube vários cantores, grupos musicais que trabalham com jazz. E a característica, a essência do jazz é a improvisação. Ele é efêmero. Então, se você for assistir uma banda jazzística hoje e amanhã voltar, pode ser que você não ouça o mesmo campo harmônico, porque foi explorado de maneiras diferenciadas. Improvisação. Mistura de várias tradições religiosas, em particular a afro-americana, incorporava o blues, 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 forma, sincopada, polirritmia, improvisação e notas com swing do ragtime. Olha aí, gente, o Barbatux é um grupo musical que trabalha com a exploração sonora do corpo. É brasileiro e é famoso no mundo inteiro. A abordagem única da música corporal através de composições deu origem a diferentes técnicas de percussão corporal, percussão vocal, sapateado e improvisação musical. Estudantes do nono ano, nesse vídeo nós falamos sobre experimentação musical. Eu espero que você tenha gostado e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho